Vídeo novo no canal, estamos aqui na academia Bem Mais, em Novo Hamburgo, acabamos de realizar a 9ª edição do Workshop LC Academy Treinamento Físico, Alta Performance e Desenvolvimento Pessoal Cansado, porém feliz, baita evento Tamo junto, fica ligado nesse próximo vídeo Tchau 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 1,2,1,1,2,1,1,2,1 Vamos ir, acelera um pouquinho pra finalizar. Vocês sabem que eu e vocês, eu queria, como eu disse antes, um passo atrás de ouvir de vocês os feedbacks. Caiu como um baú pra mim isso aqui. É, eu vi que comentou, achei que ia ser um pouco mais fácil. Na primeira parte, quando eu assisto ainda bem proberto, assim, né? E muito bem estruturado também. A gente tem entrado as coisas pra divertir, pra trazer mais lags de possibilidade pra não acertar. A primeira frase que o Lucas colocou na apresentação dele, né? Entender a sua verdade. Trouxe algumas coisas que já podem vir mais na cabeça ainda. Na minha família, eu já tinha falado do nosso personagem, porque eu já fui mudando. Pra ver uma pessoa tão incapacitada. Traz um recurso pra gente trabalhar no dia a dia. Desde que tu passou por um evento simples, desde que tu não complica, trabalha ansioso pra conversar com pessoas, pra ter uma própria experiência. Depende de mim ou não, que era o Teronais, tá? Eu tô sem empresário, tá? Ah, isso vai ver se apresentamos lá. Tchela. 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 Obrigado.